Finalmente Fortnite temporada 7 começou e a nova temporada 7 tá incrível E aqui no canal Senhor Leôncio você já vai saber de tudo que aconteceu hoje na atualização da temporada 7 do Fortnite Atualização 17.00 Então mano, se você já quer saber tudo sobre a nova atualização do Fortnite Já vem comigo que tá muito incrível mano Gostaria de pedir a você que apoie o código Senhor Leôncio É muito importante, principalmente na compra do passo de batalha ou de qualquer outra coisa, tá bom? Code Senhor Leôncio na loja de itens, você ajuda não só Senhor Leôncio Como o Horácio, ali é uma ginha, eu vou fazer um carinhozinho no Horácio Code Senhor Leôncio na loja de itens, tá bom? Sabe qual código é que ele quer aceitar? Tamo junto Já aperta nesse like, se inscreve e ativa o sino das notificações Feito isso, bora! É o seguinte, já vamos começar a falar aqui as coisas que chegaram na nova atualização do Fortnite Na atualização 17.00 A descrição da temporada diz o seguinte Conforme a temporada avança e a guerra aumenta, novos armamentos serão implantados E o campo de batalha será abalado, ou seja, a ilha do Fortnite vai sofrer os danos por causa disso Bem, se você quiser saber mudanças do criativo, eu não vou falar aqui nesse vídeo Eu vou estar falando no vídeo lá do canal Leôncio Mapas As mudanças do criativo vão estar tudo lá Aqui vai ser só sobre o Battle Royale Bem, as armas improvisadas foram removidas do jogo Armas primais também foram removidas do Fortnite E dinossauros também foram removidos Pelo menos até onde eu sei foram removidos Os ossos também foram removidos do sistema de crafting Então você não pega mais osso pra fazer arma primal Ou capa de caçador, ou nada do tipo pelo que parece Recebemos novas armas também no Fortnite atualmente Temos várias novas armas aí que chegaram nessa nova atualização E eu vou estar mencionando e mostrando algumas pra você aqui agora Rifle de pulso, que inclusive tem a sua versão mítica Que fica com a Doutor Slone Sim, ela é uma das novas NPCs ou chefes míticos Depende ainda, não consegui testar pra saber exatamente o que ela é Temos aqui Mera Ray Gun Que aparentemente é a nossa arma antigravidade aí Que é capaz de levantar qualquer coisa Qualquer item mesmo, inclusive nossos próprios carros e objetos Que a gente tem no mapa do Fortnite agora São completamente possíveis de se levantar aí com essa arma A Kimera Ray Gun A gente tem um novo veículo também As naves espaciais que a gente pode pilotar E inclusive abduzir coisas Eu não sei como é que esse sistema de abdução funciona E pra que ele vai servir nas partidas normais que a gente vai usar Mas esse é um dos novos sistemas que a gente tem aí Um dos novos veículos que são as naves espaciais dos alienígenas Bem, muita gente já tá com medo disso ir ser igual o robô bruto da temporada X A gente vai ter que testar e ver o quão OP isso é Mas parece bem interessante E você, o que você achou das novas naves espaciais pilotáveis? Escreve aqui nos comentários, hein Essa é a loja de itens de hoje A loja de itens de hoje tá absolutamente incrível Você pode apertar o botão de banquete E apoiar o código do Sr. Leôncio, tá bom? Conte o Sr. Leôncio na loja Bítico e poderoso Bora continuar aqui Também temos a arma Recon Scanner Que parece um lança-granadas futurístico e alienígena Não sei como é que funciona Nem o dano que causa Mas é bem interessante Também temos aí o Rail Gun Que é a arma de raios ou algo do tipo Que é aquela arma que também é usada no trailer do passe de batalha E aparentemente essa é a que fica com a Doutora Slone Não tenho certeza Bem, temos outros tipos de armas aí que você já conhece no Fortnite Além dessas novas que eu acabei de mostrar pra você A gente tem algumas também que são as antigas do Fortnite Que ainda estão disponíveis Mas pra você conseguir elas Você precisa fazer algo específico Essas armas são obtidas apenas por pesca Ou seja, você precisa chegar no Fortnite aí E pescar essas armas São elas o rifle de assalto comum Submetalhadora comum Que é SMG Espingarda tática comum E bomba de espingarda comum Que eu não sei exatamente o que é uma bomba de espingarda Talvez seja aí a pump Ou a doze de carga Eu acho que é a pump Bem, de todas as armas que voltavam pro cofre A gente tem aí o rifle de infantaria O revólver As pistolas duplas O arpão voltou pro cofre Peixe vendetta Que é o peixe vingança E o peixe fedorento também voltou pro cofre Todos esses itens voltavam pro cofre do Fortnite E você não pode jogar com eles atualmente Armas que saíram do cofre atualmente São aí O rifle de precisão de ferrolho Bolt Action Que é aí nossa famosa Alper Nossa Sniper Também temos o rifle de assalto pesado Que também é conhecido como uma Algue Pistola também saiu do cofre E voltou pro Fortnite Também temos o canhão de mão Que é a nossa famosa Desert Eagle Também voltou Também temos a SMG silenciada E o Jump Pad Sim, aquele item que te dá uma excelente mobilidade Você clica nele Voa e consegue abrir um Glider Sim, esse item voltou pro Fortnite Bem, agora a gente tem uma tela de carregamento mod E aparentemente como ela funciona Você pode pegar essa tela de carregamento E mudar ela completamente Fazer um mod nela Colocar ilhas do Fortnite criativo Lhamas Várias coisas Você pode modificar ela completamente E é basicamente um mod tela de carregamento Onde você tem sua própria tela de carregamento Uma tela de carregamento própria Única Sua Criada por você Achei isso incrível E eu quero saber o que você achou sobre isso Escreve aqui nos comentários Bem, esse aqui é o novo lobby do Fortnite Temporada 7 É esse que você tá vendo aí na tela E a gente tem um novo sistema de crafting Pra craftar itens E utiliza aí itens do Salve o Mundo Pra poder criar esses novos itens aí Todos esses itens que você tá vendo aqui na tela São os itens do Salve o Mundo Que tão no Battle Royale agora também Você pode estar usando eles Pra criar suas próprias armas Além disso A gente também tem alguns itens específicos Pra criar armas aí Que são relíquias alienígenas Extraterrestres Que você pode acumular Pra poder fazer suas próprias armas no Fortnite Fora isso Também temos caixas de ferramentas Exatamente igual Aquelas que a gente tem no Fortnite Salve o Mundo Onde a gente quebra e vem itens dentro dela Pra te poder craftar coisas Então caixas de ferramentas também são excelentes Pra você quebrar e conseguir materiais e recursos Pra poder fazer seus itens no Fortnite Bem, a gente também tem um novo sistema Com quatro novos baús Que provavelmente são os baús que ficam na nave mãe Mas isso eu já te explico já já A gente também tem cabines telefônicas Que a gente pode ligar Eu não sei pra que serve essas ligações ainda E também temos um baú cósmico Que é um baú que você só abre Se você completar o puzzle Que é tipo um pequeno enigmazinho Tem que entender exatamente como é que funciona isso Mas são excelentes pra loot Pelo que parece Bem, acabou que aquele peixoto Que apareceu no teaser aí Era realmente um brinquedo Que ao mesmo tempo é uma mochila Uma mochila em formato de brinquedo E temos várias delas Que chegavam nessa temporada 7 do Fortnite também Temos até o bola 8 O miausculozinho Várias skins muito bonitinhas Pra você colocar de mochila, tá bom? Bem, a gente tem os novos emotes Aqui você pode ver alguns deles Passando aqui na tela Todos bem bonitos aí E a gente inclusive vai estar recebendo Um emote da Macarena No Fortnite em breve Sim, isso já foi confirmado Bem, você pode ver aqui também Todas as telas de carregamento Que saíram nessa temporada 7 do Fortnite Elas vão estar passando aqui um pouquinho mais rápido E você pode pausar o vídeo Se você quiser ver alguma específica Aparentemente as estrelas secretas do Fortnite Que é um recurso bem antigo Que a gente recebia antigamente no Fortnite Finalmente voltaram As categorias secretas vão te ajudar A subir de nível Ou de categoria no Fortnite Porque o sistema de nível mudou E eu vou estar te explicando já já Como que isso aconteceu Mas essas estrelas Elas ficam espalhadas Durante as semanas pelo mapa E você pode estar pegando elas Pra elas te ajudarem a subir de nível São as famosas estrelas secretas Se você não é jogador antigo do Fortnite Você não vai reconhecer Mas se você é jogador antigo Você vai lembrar delas Bem, esse que você está vendo aqui na tela É o guarda-chuva da Vitória Ele vem no formato de nave Mãe, alienígena, não sei Mas eu achei ele bem bonito Vai combinar bastante com várias skins Inclusive com o Zorgoton Esse aí é o guarda-chuva da Vitória Lembrando que também saíram do cofre aí Os colchões Os colchões saíram do cofre Com um novo design de alienígena Eles estão preto e verde Com um símbolo de alien no meio A gente tem novos NPCs E esses que você está vendo aqui na tela São todos os novos NPCs que temos aí A gente não sabe quantos NPCs ao total temos Quais estão repetindo das últimas temporadas Quais são novos Mas eu vou estar trazendo isso tudo No canal Leôncio Clipse Lá eu vou postar a localização De todos os NPCs separadamente, tá bom? Mas a gente sabe que a gente tem O Dr. Slone aí como NPC Ou Chef Meat, que eu não sei E também o Rick Sanchez Como NPC barra Chef Meat Bem, aparentemente as lhamas do Fortnite Como essa pequena lhamosa aqui Elas mudaram Elas ganharam vidas Antigamente spawnavam 3 lhamas no Fortnite Agora spawnam 5 durante uma partida Só que elas não ficam paradas em um local único Elas andam Elas ganharam vida E estão andando pelo mapa agora Pra você conseguir pegar os itens dela Você vai causando dano E aí os itens vão dropando dentro dela Até você explodir ela por completo Desculpa Horácio, desculpa Gostei desse novo sistema de lhamas E tô bem empolgado pra ver como é que ele vai funcionar Bem, o XP base aumentou Ele foi de 24 mil O XP base que você ganha fazendo missões e etc Pra 80 mil Isso significa que a XP tá mais fácil de conseguir nessa temporada E vai ficar mais fácil de você upar também E sobre o passe de batalha Temos um novo sistema de passe de batalha O passe de batalha agora a gente tem aí A Dr. Slone Um alien personalizável E ele tem muita personalização Bem, se você jogou a temporada 2 do capítulo 2 do Fortnite Você sabe que a gente tinha a Maya Que dava pra montar aí nossa própria skin aí Totalmente personalizável que era a Maya Bem, esse aqui Esse alien Ele tem muito mais personalização que a Maya É pra você montar um alien completamente único e seu Nós temos o Rick e o Mori No passe de batalha Sim, o Rick e o Mori também O Rick como skin E o Mori aí como picareta Eles pegavam em uma das versões alternativas do Mori Onde ele é o martelo Bem, o Glide desse conjunto Obviamente é a nave do Rick Bem, o Superman também tá no passe de batalha do Fortnite Como o esperado Mas ele aparentemente é uma skin secreta E você não vai conseguir liberar ele antes da semana 7 A parte interessante sobre isso que o sistema do passe de batalha mudou completamente Você não tem uma skin do nível 1 e uma do nível 100 Agora você acumula estrelas Categorias Exatamente como era no capítulo 1 do Fortnite Onde o nível e a categoria vão separadas E agora você junta essas categorias E com as estrelas que você junta pra montar sua categoria Você compra a aba que você quer desbloquear do passe de batalha Não é mais por nível e você vai subindo O nível só vai te dar categorias E com essas categorias você vai pegar aí as skins que você quer Desbloquear primeiro Os itens que você quer desbloquear primeiro Isso é uma das coisas mais incríveis que eu já vi Eles misturaram o sistema antigo com o sistema novo E trouxeram um novo sistema Misturaram três sistemas diferentes E tá muito da hora Temos uma skin também de uma roqueira Que fica ali à esquerda do passe de batalha E um coelho Esse coelho é um crossover também Com uma loja de brinquedos que existe lá nos Estados Unidos Onde eles fazem miniaturas de personagens Também temos uma alienígena que se disfarça em um homem E depois volta ao normal Ela tem um emote que se transforma e destransforma É bem interessante Também temos um robô alien Um robô extraterrestre bem interessante A versão black do Superman aí Onde ele tem a sua roupa toda preta E também do Rick Tóxico Que é de um episódio específico de Rick and Morty Inclusive o meu episódio favorito de toda a série Bem, no mapa o que a gente tem de novo? A gente tem a nave mãe que fica em cima do mapa do Fortnite E ela é maior do que a ilha Ela é mais ou menos do tamanho da mão do Galactus Temos novos pontos de expedições que estão espalhados por todo o mapa do Fortnite Um novo bioma aí E uma mudança em litoral límpido Agora se chama outro lugar Se chama Costa Convicta A nave mãe acima do mapa ainda tem uma função Ela irá te sequestrar durante alguns momentos da partida Alguns players Ela vai escolher alguns players pra se sequestrar E esse player tem 15 segundos pra lutear tudo que tem dentro da nave mãe E depois ela vai te jogar de volta na ilha do Fortnite A nave mãe é cheia de baús, cheia de loot Então vai ter bastante coisa pra você lutear Antes dela te mandar de volta pra ilha, tá bom? Esse foi o vídeo da atualização do Fortnite temporada 7 E se você quer saber muito mais e quer acompanhar a gente nessa jornada da temporada 7 do Fortnite Já vem comigo que em breve tem muito mais Já aproveita, passa no meu Instagram Que é arroba o senhor Leôncio Que vai estar rolando sorteio de alguns passos de batalha E se você quer passar o batalha da temporada 7 do Fortnite Você não pode perder essa oportunidade, tá bom? Meu Instagram é arroba o senhor Leôncio Se você quiser saber mais coisas sobre a temporada 7 do Fortnite E esse é o tema do meu próximo vídeo Eu fui e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho